A dica de hoje é inspirada em fatos reais e eu vou te falar que eu fui pesquisar sobre a história desse protagonista dessa série e eu posso te falar que essa série da Prime é um estudo primoroso da vida desse protagonista, mas depois da vinheta a gente vai chegar com uma resenha top falando dessa série. Vai lá, solta a vinheta aí, criança é back! Fala meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar da série Dom, a série da Prime Video que chega com pompas de ser top one, série brasileira e que traz uma história inspirada em fatos reais. E eu vou te falar que é uma história que promete surpreender por tanta veracidade que ela traz nos seus capítulos. Mas será que Dom é uma série que vale a pena colocar na sua lista? É isso que a gente vai falar daqui pra frente. Mas antes, aquele nosso combinado. Já deixa logo o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana, dicas tops de filmes e séries pra você colocar aí na sua lista. Ó, toda quarta, sexta e domingo a gente tá colocando vários vídeos aqui no canal pra você ficar por dentro das maiores novidades das séries. Dom conta a história de Pedro Dom, que é um garoto da classe média carioca e que se torna dependente da cocaína muito cedo. Pedro é filho de Vitor, que é um policial civil que trabalha na inteligência da polícia e que viu toda, acompanhou toda a chegada da cocaína no Rio de Janeiro lá na década de 70. E o Vitor é um tipo daqueles policiais que gosta de tudo muito certinho. E ele sempre lutou contra essa chegada da cocaína, contra o império da cocaína. Só que, enquanto isso, o Pedro Dom, ele acaba meio que se afundando cada vez mais na cocaína e que leva ele a começar cometendo pequenos furtos dentro da sua própria residência ou de pessoas próximas a ele. E logo, esses pequenos furtos se transformam em grandes assaltos, vou te falar que assaltos a residências cariocas de luxo na época, e que faz com que Pedro se torne um líder de uma das gangues mais procuradas pelos assaltos aos apartamentos de luxo da elite carioca na época. E em pouco tempo, o Pedro acaba se tornando um dos bandidos mais procurados lá no final da década de 90 e início dos anos 2000. Vitor e Pedro, pai e filho, acabam possuindo jornadas completamente diferentes, mas que acabam se entrelaçando em muitas histórias por conta de toda essa presença, o amor entre pai e filho. E eles têm que começar a decidir qual destino que os dois vão traçar para a vida deles e para a vida em conjunto. Bom, para falar da série Dom, a gente precisa enfocar em dois pontos principais que essa série trouxe para a gente. O primeiro é o texto, da forma como foi trazido esse texto para a gente, que a gente vai falar mais a fundo, um pouco mais para frente. E o segundo são as referências que a série traz para a gente em relação aos anos 70, 80, 90 e iniciozinho dos anos 2000. Agora, para falar desse texto, a gente precisa falar de uma narrativa que essa história traz para a gente, a forma como essa narrativa é trazida nas tramas que ali desenvolvem em relação tanto ao Pedro quanto ao Vitor, que são de facílima compreensão, mesmo trazendo tempos diferentes, elas são de fáceis compreensões para a gente em relação a todo o andamento que a história está trazendo. E é exatamente essa narrativa, aliado ao suspense e à emoção que a série acaba trazendo em vários momentos no decorrer de todos os episódios, que fazem com que esse texto ou com que essa fórmula da série acabe sendo de grande sucesso. Bom, como eu falei, essa história é dividida em três tempos. Ela traz primeiro o tempo atual, que é o tempo atual lá do final da década de 90 e início dos anos 2000, o tempo atual ali que eles estão vivendo entre o Pedro e o Vitor em família. Mas ela traz também dois tempos passados, que é o passado do Vitor, que explica muito em relação a ele chegar ali, a história dele de chegar ali e o porquê que ele corre tanto atrás de brigar pela vida do filho e também contra o uso das drogas, que tudo aquilo que ele sempre lutou hoje é aquilo que assola diretamente a vida dele. Então traz uma história focada lá no passado, exatamente para explicar esse momento de vida do Vitor. E traz também o passado do Pedro, que também é um passado do Vitor, mas que mostra exatamente toda a história que o Pedro sofreu enquanto criança ainda, desde os nove anos, quando ele começa no mundo das drogas, e que vai se desenrolando até ele se transformar no grande bandido de apartamentos de luxo. Então toda a história é traçada nesses três tempos, o presente, o passado do Pedro e o passado do Vitor. Década de 70, 80, 90, início dos anos 2000. E ainda falando de texto, cada um desses tempos traz exatamente textos e referências totalmente ligados a essa época carioca nas décadas de 70, 80, 90. E ainda falando da história e desses tempos, conforme a trama vai se desenrolando, existe uma pequena falha que a gente identificou em relação a esses três tempos. É o que a gente traz aqui agora, que pode comprometer um pouco em relação ao andamento dessa história. que é exatamente o tempo presente ficar muito dependente aos flashbacks e às histórias que acabam sendo faladas lá atrás para explicar o momento presente. Principalmente na primeira metade da série, em que tudo é muito explicado. E aí ele mostra o tempo presente voltando toda hora em flashbacks, porque senão a história do tempo presente não se desenrola. E isso acaba tornando a história um pouco devagar. E eu vou te falar que quando chega da metade para o final, que a velocidade acaba aumentando um pouco em relação a essa história, algumas pontas em relação à história do passado acabam se mostrando um pouco desnecessárias. Sim, principalmente quando a gente fala da história do Vitor. Como ele entrou na polícia, o que ele teve que passar, como ele chegou ao momento de bater de frente com as drogas chegando no Rio de Janeiro. Só que isso acaba em alguns momentos dessa história ficando muito explicativo e não necessariamente precisava disso para chegar nos tempos atuais. Então a história acaba ficando um pouco perdida nesse momento ou o tempo presente acaba ficando muito dependente às histórias do passado para que a história comece a desenrolar dali para frente. Agora, quando a gente começa a falar de referências em relação a essa série, aí é que o estudo que foi feito para Dom acaba se mostrando ser completamente eficaz. Em todos os tempos, as referências em paisagem, fotografia, cenografia são muito bem colocadas por essa produção a ponto de você ficar completamente preso. É uma viagem de volta ao passado. Se você viveu os anos 80, os anos 90 e até mesmo os anos 70, você vai ver exatamente que as referências ali, carro da polícia, a chegada das drogas no próprio morro, como que o morro era tratado em tempos diferentes, o mesmo morro sendo retratado em cenografia diferente, tudo é feito com um capricho muito grande e muito fiel ao que era no passado. Agora, um ponto de estudo minucioso que foi feito foi em relação à trilha sonora dessa série. Sim, trilhas sonoras que vão desde um MPB que era tocado já naquela época até o funk carioca que estourou exatamente ali no final da década de 80, início dos anos 90, um Alô Pirão, Alô Alô Boavistão, Glamurosa, Cidinho e Doca, vários tipos de artistas do funk da MPB, Cazuza, acaba usando muito de relações com a música exatamente de forma certinha com cada uma das épocas. Eu vou te falar que eu cheguei até, em alguns momentos, a dar um pause e falar essa música não é dessa época. E aí, quando eu ia procurar, eu chegava, batia com a cara na porta falando caraca, pior que é dessa época. Por exemplo, o próprio Glamurosa do Marquinhos que toca ali, do Marcinho que toca ali num baile funk no início dos anos 2000, eu falei, opa, essa música é um pouquinho mais pra frente, 2003, 2004. Não, a música é do final da década de 90. E sim, foi tudo isso com um estudo muito minucioso em relação aos períodos como foi feito pra usar essa trilha sonora. Fora, outro tipo de trilha sonora que foi trazido pra essa série, que foram as músicas, que são músicas de suspense, nos momentos exatos de suspense, músicas de ação em momentos de ação, músicas de emoção e, principalmente, músicas dos momentos melancólicos que o drama dessa série traz em muitos momentos. Isso acaba sendo muito bem colocado e eu vou te falar que é palmas pra uma produção que trouxe tudo de forma muito bem estudada e muito bem feita. Agora a gente chega pra falar um pouco em relação ao elenco. Um elenco muito top, mas que começa a mostrar exatamente uma transição que as séries brasileiras estão passando nesse exato momento. As séries brasileiras ficavam muito presas a atuações que eram de novela. E essa série já mostra alguns desses atores muito bem preparados pra fazer uma série. Algo que é mais rápido, uma ação mais forte, fugindo um pouco daquele drama que a novela faz. Ah, eu tô aqui, não sei. Então, isso acaba trazendo de forma mais focada, ou seja, uma transição saindo da parte novela, que a gente é muito forte, pra parte série, que são atuações rápidas, focadas no texto, com encarne mais rápido pelo personagem, ou seja, o estudo tem que ser uma coisa muito mais, virar a chave muito mais rápida e isso é feito de forma muito bem feita, principalmente pelos personagens principais. O Vitor ali, tanto no tempo passado como no tempo presente, o próprio Pedro, tempo passado presente, a atuação de Laila Garim como a mãe, maravilhosa, perfeita. E agora, mas eu vou te falar, dentre todas as atuações, a atuação do Gabriel Leone como o Pedro é fabulosa. Ele consegue dar o tom do drama em vários momentos, o desespero dele de querer sair das drogas e a forma como ele é forte, líder do seu bando, como ele chegou ali à liderança e como que ele tem as referências cariocas presas ao sotaque que ele traz ali, perfeito, referência maravilhosa a década de 90, a forma como ele trata o linguajar de um playboy dentro do morro. Vou te falar que é uma atuação impecável do Gabriel Leone. E são por todos esses pontos que Dom merece uma avaliação 4 estrelas. Sim, uma série top, com uma história top, que em alguns momentos parece vir um pouco devagar, mas que vai ganhando uma velocidade e vai mostrando pra você que toda essa história é muito bem conectada com os tempos, fora as referências que ela traz pra gente. Então, uma série muito boa e que merece fazer parte da sua lista já hoje. Já começa a maratonar essa série, porque é uma série que, com certeza, é uma das tops e eu vou te falar como série brasileira poderia estar concorrendo junto com Onde Está Meu Coração, Bom Dia Verônica, outras séries tops que foram lançadas recentemente e que poderiam fazer parte muito bem da briga por prêmios lá em grandes prêmios em relação às produções de séries audiovisuais. E você? Assistiu o Dom? O que você achou? Traz pra gente quais são os seus comentários em relação às atuações dos atores. Vou te falar que eu esqueci de falar do Fábio Lago, que tem também mais uma aparição primorosa em séries aí que ele já vem crescendo cada vez mais e por conta de várias séries que ele já fez já merecia um grande de um prêmio. Comenta aqui pra gente o que você achou em relação a essa série ou se o Dom é uma série que você gostaria de colocar na sua lista. Vem, comenta, traz pra gente mais informação pra gente trocar muita ideia aqui sobre essa série maravilhosa que precisa fazer parte da sua lista. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Séries em Séries. Vai lá, assiste esse outro vídeo aqui. Assistindo dois vídeos seguidos, você pode fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui!